O nosso contato agora é com o Bruno Funchal, que é secretário do Tesouro Nacional. Bruno Funchal, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bom, secretário, nós tivemos aprovação pelo Senado da PEC emergencial. Houve muito estresse no mercado financeiro com relação à possibilidade de uma flexibilização maior. Você chegou a falar na possibilidade de Bolsa Família ficar fora do teto, de outros cortes. PEC emergencial que já sofreu uma desdilatação importante desde quando foi apresentada pela equipe antes da pandemia. Agora deve ser aprovada pela Câmara, se promete aceleração nessa tramitação toda. Pode viabilizar a volta do auxílio emergencial ainda em março. Agora eu queria saber se para a equipe econômica, se para o Tesouro, a reação positiva que se teve, a aprovação, foi mais de alívio por não ter havido uma flexibilização maior ou pela PEC em si? Qual a sua expectativa em termos de colaboração para ajuste das contas públicas? Denise, eu acho que teve dois efeitos. Acho que um primeiro importante ponto da PEC é justamente ela olhar para o futuro. Ela olha para frente e tenta trazer um arcabouço de credibilidade, de credibilidade em relação à trajetória de despesa, em relação à trajetória de endividamento. Então acho que esse é um ponto fundamental. E justamente esse é o conjunto de contrapartidas que são importantes para trazer essa sustentabilidade para o auxílio emergencial, que é um outro ponto, outra perna importante desse projeto. Então quando a gente fala da importância da PEC, não só a parte do auxílio, mas também a sustentabilidade dele. Tanto em termos legais, para que a gente possa implementar isso de forma mais rápida, mas também a sustentabilidade para que a gente consiga pagar essa conta, porque aí no fundo isso vai ser uma dívida agora. Então a gente precisa ancorar essas expectativas, trazer credibilidade em relação à nossa capacidade de gerir nossas despesas, gerir a dívida no futuro. Agora, por enquanto, o auxílio emergencial tem um valor total, o custo estimado, em 44 bilhões de reais, é muito menos do que no ano passado. Agora se questiona também a eficácia dos gatilhos que acionam cortes de gastos, por eles terem impacto possível, mais significativo, em prazo mais longo, a execução não é tão fácil como se imaginava anteriormente. Quais seriam os pontos, na sua avaliação, mais positivos dessa PEC, no sentido de viabilizar o corte de gastos e, consequentemente, a compensação do auxílio? Denise, assim, engatilhamento automático, é bom dizer que a gente já está engatilhado automaticamente. Então a lei aprovada no ano passado, do auxílio para os estados, ela trouxe esse engatilhamento automático por dois anos. Então essa parte acho que a gente evoluiu bem, ainda na lei complementar 173, que foi a lei aprovada no ano passado. Nosso objetivo agora, na contrapartida, para o auxílio emergencial, era justamente trazer um arcabouço fiscal que olhasse para o futuro. Então, por exemplo, o bom funcionamento do teto de gastos. A gente sabe que o teto de gastos é importante para a nossa credibilidade fiscal. Uma parte, o coração da PEC é isso, traz essa possibilidade de engatilhar e controlar a despesa se passar de um determinado nível. Ou seja, se a despesa obrigatória ficar alta demais, você consegue engatilhar. Isso faltava no teto de gastos. Você também traz um controle, instrumentos de controle de despesa para estados e municípios, que é importantíssimo. E traz a questão da calamidade. Então, são pontos que já haviam sido discutidos no Congresso, nos últimos anos, que agora a gente colocando, criando esse novo arcabouço fiscal, ajuda a trazer justamente essa credibilidade para o futuro. E a gente sabe que a credibilidade em relação ao controle de contas se reflete em risco menor, se reflete em juros menor. Isso ajuda muito na recuperação econômica, ajuda na retomada da nossa economia no pós-crise, que pode contribuir para mais investimento e mais geração de emprego. Eu falava do alívio temporário, parcial, do mercado financeiro em relação à PEC emergencial, porque nós tivemos um momento, inclusive, de Bolsa com alta mais acentuada, o dólar registrando uma queda mais forte. Mas, nesta sexta-feira, o dólar já voltou a subir. Então, a gente sabe que tem outras incertezas de cenário. Eu queria saber como é que o senhor vê a expectativa, secretário, em termos de andamento da economia, as implicações que isso possa ter sobre contas públicas. A gente vê juros pressionados, por exemplo, na curva de juros, por todas as incertezas. Isso acarreta um custo maior para a dívida pública, dificuldade de rolagem. Como é que está a situação neste começo de ano? O custo de ano, ele começa, de fato, com mais ruído, com mais incerteza. E aí você tem um componente interno, e é justamente a discussão, por exemplo, da sucessão no Congresso, é, por exemplo, a parte fiscal. Então, essa discussão da pauta fiscal, ela sempre traz e vem trazendo, desde o ano passado, uma instabilidade grande nos mercados, porque isso reflete muito nos preços, justamente por conta da percepção de risco, e tem o componente externo. Então, a gente observa o que tem indicado aí os parâmetros, os ativos internacionais, principalmente o título do Tesouro Americano, subindo as taxas, e isso acaba mudando algumas configurações. Então, à medida que os juros americanos aumentam ou indicam aumento de juros no futuro, é razoável que os capitais se movam no mundo, saiam dos países emergentes e vão para os Estados Unidos, por exemplo. Isso acaba afetando o câmbio. Então, assim, é como você falou, o nosso papel aqui é tentar melhorar a nossa expectativa, a nossa situação fiscal em termos estruturais, e melhorando em termos estruturais. E a PEC é um bom veículo para isso, é o melhor veículo para isso hoje, é o que vai permitir que a gente tenha mais confiança no investidor, role a dívida de forma mais fácil, alongue o prazo da nossa dívida, ou seja, deixe a nossa dívida de uma forma, deixe que ela seja mais saudável e sustentável. Agora, em relação a ajustes adicionais, há alguma expectativa? Porque você fala, por exemplo, do avanço das reformas no Congresso. Quando a gente pega a reforma administrativa, ela também poderia estabelecer uma perspectiva de ajuste em prazo mais longo, não efetivamente agora, facilitando o trabalho que a equipe está tendo agora, por exemplo, na área do Tesouro. A reforma tributária também pode permitir que a economia caminhe de uma forma mais competitiva, sem toda a complicação que temos no sistema tributário, mas não ajudaria efetivamente em termos de reequilíbrio das contas. Então, o que se pode fazer ainda este ano para viabilizar talvez um ajuste mais fácil? Eu acho que essas duas pautas que você colocou, e colocou bem, são pautas importantes. Uma, que é a reforma administrativa, que toca na questão de uma melhoria da trajetória de despesa, e tem uma carga fiscal importante. E, por mais que o efeito seja de médio e longo prazo, a gente sabe que as pessoas fazem a conta em relação a essa trajetória. Então, você tem efeito de curto prazo. Não tenho dúvida que uma boa reforma administrativa andando no Congresso, você vai ter impacto hoje nos preços, nos juros hoje, no câmbio hoje, na Bolsa hoje. Porque você tem uma trajetória de dívida diferente por causa disso. Além disso, você também tem um ganho de eficiência do Estado, uma modernização do Estado, que é super importante. E o outro lado, a reforma tributária, ela ajuda no fiscal. Ela pode não ajudar diretamente pela ótica da despesa, mas, olha lá, diminuindo a complexidade do sistema, diminuindo burocracia, diminuindo o contencioso, isso gera um aumento de produtividade, isso tende a aumentar o PIB potencial, isso gera mais arrecadação. Então, vai ter impacto no resultado fiscal também e, por consequência, na nossa dívida. É, seria mais ou menos o que foi provocado pela reforma da Previdência, que, na verdade, teve impacto curto, até porque a economia, o país foi atropelado pela pandemia, mas se estabeleceu um horizonte um pouco melhor de evolução das contas. Perfeito. Só para você ter uma ideia, a reforma da Previdência, por mais que o efeito na nossa despesa tenha sido pequeno no primeiro ano e meio, nos juros foi absurdamente grande o efeito. Então, se a gente pega, por exemplo, antes e depois da votação da reforma da Previdência, a gente deve ter tido uma queda de mais de um ponto percentual de juros por conta da reforma da Previdência. Isso, em termos de economia de juros, é mais de 35 bilhões de reais. Por quê? Porque as pessoas já veem que tem essa trajetória bem comportada, ou uma trajetória mais bem comportada da despesa, precificam isso, observam que isso traz um menor risco para a economia e cobram menos juros do governo. Então, isso tem um reflexo hoje e um reflexo importante. E são pautas que precisam evoluir. Mesmo que sejam pautas de médio e longo prazo, é importante a gente comece a fazê-las hoje. Agora, secretário, eu sei que a equipe econômica não gosta de comentar a questão dos juros básicos, que dependem da política ser implementada pelo Banco Central. Mas falando em expectativa de mercado financeiro, se trabalha com a possibilidade, por exemplo, de a Selic fechar este ano em 4%, chegando a 5% no ano que vem. Se considerarmos essa hipótese, faz muita diferença em termos de gestão da dívida pública, porque a dívida pública recebeu um reforço importante, uma ajuda, pelo fato de nós estarmos com juros negativos, juros básicos, e no menor patamar da história. E essa coisa pode mudar, pelo menos é a expectativa que se tem ao longo deste ano, ou pesa mais essa pressão que se vê na curva de juros do mercado. O que faz mais diferença a gente contando com esse horizonte? Eu acho que você vai ter, você tem dois lados, tem uma moeda com dois lados distintos, acho que ele vai ajudar a alongar a maturidade da curva, a maturidade da nossa dívida. Então, um ponto, o que aconteceu ano passado, um ponto relevante foi, incerteza alta, juros curtos muito baixos, incerteza alta, e o que aconteceu? Os juros de longo prazo aumentou muito. E aí isso fez com que a dívida acabasse encurtando. Ele encurtou, mas com um custo baixo, justamente por conta da Selic estar bastante baixa. E com isso modificando, a tendência é que a gente tenha uma desinclinação da curva. Então, a diferença dos juros de curto prazo para o longo prazo reduz. Isso vai nos ajudar a emitir títulos mais longos. Por exemplo, alguma LFT, que a gente teve dificuldade, mais dificuldade de emitir ano passado. Por outro lado, ele vai aumentar o nosso custo médio dessas novas emissões. Então, o que a gente faz é esse balanceamento, e sempre tendo a, tendo bastante cautela, respeitando a condição de mercado, fazendo esse gerenciamento, leilão a leilão, e com um colchão de liquidez bastante importante, que é justamente para poder trazer essa tranquilidade para fazer a gestão da dívida. Agora, um choque positivo de expectativas ajudaria muito, porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos momentos de grande estresse, com dificuldade, inclusive, de colocação de determinados papéis pelo Tesouro, porque o mercado não assaitava. O mercado queria uma proteção maior de longo prazo. Então, teria de haver muita coisa positiva acontecendo, para diminuir essa pressão toda e facilitar o trabalho, né? Denise, eu acho que o principal é o que está acontecendo e que aconteceu ao longo dessa semana, que é a discussão de uma pauta emergencial importante e de uma pauta estrutural importante, que é hoje onde a gente tem o maior nível de incerteza que é em relação ao fiscal, justamente por causa do tamanho da conta que foi feita no ano passado. E essa conta precisa ser paga e vai ser paga pelas próximas gerações. Isso é endividamento. Então, à medida que a gente, por mais que a gente evolua e fale assim, ah, a gente não está trazendo uma contrapartida agora para compensar, para compensar esse auxílio extra, mas quando a gente se estrutura num arcabouço fiscal que traz credibilidade e trazer a credibilidade justamente isso, de que as contas vão estar organizadas para os próximos anos, é o principal para melhorar as expectativas. E a reação do mercado de ontem, ou ao longo dessa semana, depois da votação, foi justamente nessa direção. O que a gente precisa fazer é continuar dando boas notícias. Então, semana que vem na Câmara, é importante que essa pauta avance, uma pauta que já foi bastante discutida, está madura, avance rapidamente. E depois a gente avance com reforma administrativa, reforma tributária e reformas microeconômicas. Refeito, ouvimos o Bruno Funchal, que é secretário do Tesouro Nacional. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Obrigado, boa tarde a todos.